O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Devido ao mau tempo, foi cancelada a procissão do encontro com as imagens do Senhor Bom Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores, nesta quarta-feira santa. Em preparação para o Tríduo Pascal, a Arquidiocese do Rio realizou na Catedral a oração da Via Sacra, com a presença do arcebispo Dom Oraní João Tempesta e do bispo animador do vicariato urbano Dom Pedro Cunha, que conduziu as meditações. A Via Sacra são esses passos derradeiros que Jesus deu antes de abraçar a cruz e trazer a salvação para todo o gênero humano. Então nós queremos pedir também através dela que todos possam meditar o mistério de Cristo e viver a Páscoa de Cristo Jesus através das celebrações litúrgicas da Semana Santa. Já aqui na igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, foi realizada a oração da coroa de Nossa Senhora das Dores. Quem conduziu a meditação das sete dores de Nossa Senhora foi o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Roque Costa Souza. Sabemos que Maria acompanha os passos de seu filho desde o início. É claro, no momento da encarnação do verbo, Maria vai dizer sim, eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então ela é sempre toda voltada para Deus, para realizar a sua vontade. Então se no plano de Deus passava essas dores, e justamente Maria recebe essa profecia por Simeão, uma espada de dor transpassará a sua alma. Mas desde o início Maria faz parte da vida, da intimidade com Jesus. Então acompanha-nos essas dores. Maria que, de certo modo, ela passando de um lado para o outro, que é aquele momento da perseguição, em que ela vai para o Egito, quando Jesus ainda era pequenino. Então ali começa já essa Via Cruzes. E Maria acompanha os passos de seu filho desde esse momento, desde o momento da encarnação. Assumindo com ele as dores. E acompanha-o, sobretudo na Via Cruzes, que é o momento que Jesus vai a Jerusalém para se oferecer por nós todos. Então Maria o acompanha. Então é um encontro, durante essa meditação das sete dores, Maria que encontra o seu filho. Então é o olhar de Maria, mãe, com o seu filho Jesus. E o olhar do filho para com a sua mãe. Dom Orani também esteve presente e alentou a todos a participarem das celebrações do Tríduo Sacro. A celebração terminou com a ladainha de Nossa Senhora das Dores.